O pessoal do Wrestling do Brasil já está de malas prontas para a Argentina. Antes de partir por um importante campeonato, eles passaram por um período de treinos com os possíveis principais adversários na competição, os cubanos. Um pan depois de outro pan. Assim vão ser os próximos meses dos atletas da seleção brasileira de wrestling. De quinta a domingo, rola o pan da modalidade em Buenos Aires, na Argentina. Onde vão estar em jogo? Vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima, em julho. Alguns deles participaram de um campe organizado pela Marinha, com nomes de peso do Wrestling Cubano. Oportunidade de absorver o máximo de informação dos melhores. Caso do Ismael Borreiro, medalha de ouro aqui na Olimpíada do Rio. O Ismael disse que para ele também é uma oportunidade de aprender, porque já se passaram três anos do ouro dele. O cubano considera que alguns dos melhores amigos dele são justamente os brasileiros, e que assim eles podem se ajudar mutuamente. Observando o clima entre os atletas, deu para ver que eles se dão bem mesmo. Aquele basquete para aquecer e perder peso foi super descontraído. Mas a verdade é que muitos deles são rivais diretos. É o que acontece entre a Júlia Penalber e a Liana Monteiro, ambas da categoria 57 quilos. Será que no meio de todo esse ambiente de confraternização e troca de experiências, elas escondem um pouco o jogo? A cubana diz que não tem segredos, que todas as adversárias já sabem o que ela faz. Para ela não há por que mudar o que ela faz bem. E isso não é um segredo, porque o que se faz bem, se faz bem e não é quem não para. A Júlia também prefere não olhar por esse lado. E pensar no que ela pode tirar de positivo do encontro. Quanto mais gente diferente, ainda mais o seu peso, melhor. Para você, você evolui mais. Então ter a cubana do meu peso aqui no treinamento, meu preparatório para o PAN, para mim é ótimo, porque ela é uma atleta top da minha categoria. E quem sabe as duas não fiquem frente a frente de novo ainda essa semana, lá na Argentina, no PAN de Wrestling, a Júlia quer mais é se provar. Eu enfrento isso como um campeonato preparatório, fortíssimo, de alto nível. Um campeonato que eu possa testar o que vai dar certo, o que vai dar errado, que provavelmente são os mesmos adversários que vão estar nos Jogos Pan-Americanos. Então eu enfrento dessa forma.